Fé, diversão e adrenalina unem mais de 600 jovens em competição nacional de desbravadores na Ucrânia. Guadalupe celebra esforços evangelísticos com batismos em massa, no Caribe. Fique ligado, porque agora você vai ver e ouvir a NN. Na Ucrânia, mais de 600 desbravadores participam de competição entre quase 70 clubes. Após sete anos de espera, o evento finalmente aconteceu. O rali de desbravadores reuniu mais de 600 participantes no sudoeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Romênia. Esta gincana foi muito aguardada, já que o último evento do gênero aconteceu há sete anos. Adolescentes e mentores de 66 clubes de todo o país se reuniram sob o tema Com ele, você pode mudar tudo. 16 jovens foram batizados e 56 se juntaram aos desbravadores, marcando um momento significativo para a Igreja Adventista na Ucrânia. O rali contou com uma variedade de atividades, incluindo artesanato, esportes como vôlei molhado e hóquei com sabão, além de treinamento em primeiros socorros. Os participantes também desfrutaram de experiências únicas, como escalada em rocha e travessia de corda. A feira tradicional foi destaque, com clubes exibindo artesanatos feitos à mão e iguarias culinárias. Uma visita especial de policiais locais proporcionou lições importantes sobre segurança em casa e durante as férias. A equipe do canal de TV HOPE apresentou aos desbravadores seu projeto de televisão, envolvendo-os em sua produção. Este projeto está disponível para visualização no YouTube. O evento foi concluído com uma cerimônia de batismo e um serviço de dedicação para novos desbravadores e líderes, acompanhados pela banda de metais de uma igreja local. Em Lubango, no sudoeste de Angola, uma iniciativa inédita tem reunido pessoas através de atos de serviço. Adventistas do sétimo dia oferecem carona e cortes de cabelo gratuitos e aproveitam para conversar sobre a Bíblia durante o processo. Os jovens adventistas do sudoeste de Angola adotaram um sistema de viagem onde oferecem transporte gratuito nas noites de sexta-feira para os passageiros que vão e vêm do trabalho e realizam várias tarefas. Durante a viagem de ônibus, os jovens realizam um culto para os passageiros e também distribuem literatura cristã gratuita. Várias pessoas indicaram que gostariam de saber mais sobre a igreja. Na mesma área, se oferece um serviço de corte de cabelo gratuito, o que, por sua vez, atraiu muita atenção do público. Enquanto cortam o cabelo, os clientes são ministrados através de lições bíblicas compartilhadas pelos jovens. Em Guadalupe, arquipélago localizado no Mar do Caribe, a comunidade adventista do sétimo dia celebra um marco em seus esforços de evangelismo com a iniciativa Toda a Família em Missão. A iniciativa levou a um total de mais de 50 mil batismos. A iniciativa, realizada numa escola adventista local, marcou a conclusão de uma campanha de duas semanas na União das Antilhas Francesas e Guiana, incluindo Guadalupe, Martinica e Guiana Francesa. O evento visava envolver cada membro da igreja na propagação do Evangelho, resultando em mais de 300 batismos, sendo 162 apenas em Guadalupe. A campanha contou com a participação de palestrantes convidados de várias regiões, incluindo Estados Unidos e México, que apresentaram mensagens de grande impacto entre os participantes. Visitas pessoais, estudos bíblicos e sermões pregados durante a campanha foram ações em conjunto nessa empreitada. O evento destacou as diversas maneiras pelas quais a comunidade se envolveu no projeto, desde compartilhar testemunhos pessoais, até organizar atividades que impulsionaram um espírito de serviço e comunhão. O impacto da iniciativa Toda a Família em Missão foi refletido não apenas no número de batismos, mas também na renovada dedicação dos membros da igreja no evangelismo. Líderes destacaram a importância do engajamento contínuo da comunidade e incentivaram os membros a aprofundarem sua fé e o discipulado. A celebração incluiu música, apresentações teatrais e relatos sobre a influência mais ampla da iniciativa, que resultou em mais de 55 mil batismos em todo o território da divisão interamericana. Ministério de Linguagem de Sinais envolve comunidade surda e traz novo propósito para a vida dos envolvidos. O projeto visa envolver e incluir ativamente a comunidade surda em sermões e estudos bíblicos. Na América do Sul, o Ministério de Libras, a Língua Brasileira de Sinais, organizado pelo Ministério Adventista das Possibilidades, apresentou o tema Vencendo as Provações. O evento teve como objetivo fortalecer as relações dentro da comunidade surda em oito países sul-americanos e atrair o interesse de outros indivíduos surdos. Marivon José, um dos recém-batizados, compartilhou a jornada dele. De uma vida de confusão e analfabetismo bíblico até encontrar clareza e salvação através dos ensinamentos que recebeu na Igreja Adventista. Da mesma forma, Solange Borges, outra participante, descreveu a alegria ao descobrir verdades bíblicas, particularmente sobre o sábado, o que a levou ao batismo. O ministério, que começou há cerca de 15 anos, cresceu significativamente, envolvendo tanto surdos quanto ouvintes e visa tornar a Bíblia acessível a todos através da Língua Brasileira de Sinais. Vamos agora para as Filipinas, onde líderes dos desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia têm trabalhado no evangelismo em centros de detenção e comunidades. O projeto já soma 61 batismos. Os líderes de desbravadores de Cebu, nas Filipinas, realizaram um projeto evangelístico que resultou em 61 batismos. Eles colaboraram com agências governamentais locais, incluindo o Departamento de Gestão e Penologia de Prisões, em Talicei, e a região do Upper Green Valley, em Lahog. O programa de líderes é o mais alto nível de treinamento dentro dos desbravadores. Nos centros de detenção, esses líderes conduziram estudos bíblicos semanais sob o tema Eu te seguirei por três meses, culminando em 52 batismos. Em Lahog, uma série de pregações resultou em nove batismos. As reuniões incluíram segmentos de saúde e aulas para crianças, com médicos voluntários fornecendo serviços de saúde. Superando preconceitos iniciais, a missão médica e as interações genuínas ajudaram a formar amizades e abrir corações para Cristo. Joer Barlizo, presidente da União Central das Filipinas, da Igreja Adventista do Sérimo Dia, expressou gratidão e encorajou o zelo missionário, citando Apocalipse 2, 25. Estes líderes estão comprometidos em expandir seus esforços no futuro. A Universidade Adventista do Pacífico, na Papua Nova Guiné, celebrou seu aniversário de 40 anos, refletindo sobre o impacto da educação holística. Mais de 1.100 participantes, incluindo ex-alunos de toda a região do Pacífico Sul, reuniram-se no campus Coyari Park, em Papua Nova Guiné, para celebrar o aniversário de 40 anos da Universidade Adventista do Pacífico. As atividades incluíram reuniões de turma, um concerto das Ilhas do Pacífico Sul e um desfile. O primeiro-ministro de Papua Nova Guiné, James Marape, elogiou a Universidade por sua abordagem educacional holística, combinando aprendizado acadêmico com desenvolvimento espiritual e de caráter. Durante a semana festiva, houve apresentações musicais, uma feira noturna e homenagens a membros dedicados da equipe. Ex-alunos anunciaram iniciativas de arrecadação de fundos que ultrapassaram 25 mil dólares. A celebração também contou com as inaugurações de um novo dormitório feminino e de um jardim de oração e memorial para ex-missionários. Na cerimônia de encerramento, Kinoca Fel, ministro da Educação Superior no país e ex-aluno da instituição, anunciou um programa de bolsas de estudo de 550 mil dólares. O vice-reitor, professor Lohi Matainaho, expressou gratidão e enfatizou o compromisso da universidade em preparar os estudantes para se tornarem agentes de mudança no mundo. Você já se perguntou se o céu e o inferno existem e se viveremos lá eternamente após a morte? Assista agora ao pastor Ted Wilson, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, enquanto ele explora a primeira parte do capítulo 33 do livro O Grande Conflito, de Ellen White. Wilson explica a mentira de Satanás sobre a vida e o estado dos mortos, uma decepção que distorceu a nossa compreensão da morte e da imortalidade da alma. É sempre perigoso discutir com o diabo. Lemos em O Grande Conflito, se Eva se tivesse evitado de entrar em argumentação com o tentador, teria estado em segurança, mas arriscou-se a conversar com ele e caiu vítima de seus enganos. O autor continua, É assim que muitos ainda são vencidos, duvidam e argumentam com relação aos preceitos de Deus, e ao invés de obedecerem aos mandados divinos, aceitam teorias humanas que tão somente disfarçam as armadilhas de Satanás. Para tornar suas mentiras mais atraentes, Satanás sempre mistura um pouco de verdade. Neste caso, a verdade era que seus olhos realmente seriam abertos, e eles conheceriam o mal, assim como o bem, algo que Deus nunca pretendia que eles experimentassem. A mentira de Satanás contada no Éden, certamente não morrerás, continua viva hoje, em contradição direta com o aviso de Deus no Jardim do Éden, e o que Ele nos diz em Sua Palavra hoje. Porque tu és pó, e ao pó tornarás, proclamou Cristo a Adão após a queda. Romanos 5, 12 nos diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E em Ezequiel 18, 20, somos assegurados, a alma que pecar, essa morrerá. E no entanto, contrariamente à palavra de Deus, muitos acreditam que a alma nunca morre, vivendo eternamente no céu ou no inferno. Essa doutrina do diabo tem causado danos incalculáveis aos corações e mentes de gerações, apresentando Deus da pior maneira possível. Estudantes da Universidade Adventista de Monte Morelos ganham primeiro lugar na competição nacional Enactus, no México. O evento, que promove modelos de negócios sustentáveis para melhorar as comunidades, foi realizado no Centro de Convenções Citibank, Banamex, na cidade do México. Vamos iniciar o primeiro lugar. O ganador é Mamoca! A equipe Enactus de Monte Morelos ganhou o primeiro lugar na categoria Next Gen Leaders, na competição nacional Enactus, pela primeira vez. O projeto deles, denominado NAMOCA, desenvolvido durante o ano letivo de 2023-2024, visa melhorar a saúde bucal e reduzir a poluição plástica na comunidade La Estrela, em Linares, Nuevo León, México. A equipe criou produtos de higiene dental sustentáveis e naturais, usando ingredientes orgânicos, como comprimidos de higiene bucal sem água. O projeto também orienta mulheres ao integrá-las na cadeia de produção, criando oportunidades econômicas. Ao ganhar o primeiro lugar na categoria Next Gen Leaders este ano, a equipe é convidada a participar como parte da delegação mexicana na Enactus World Cup, que será realizada no Cazaquistão de 2 a 4 de outubro de 2024. Vamos dar uma olhada em uma iniciativa da Igreja Adventista na região transeuropeia que está fazendo a diferença em Varsóvia, na Polônia. A nova escola Sunlight oferece uma porta aberta para a missão, combinando educação e fé para transformar vidas e atrair pessoas para a luz de Jesus. 1.600 quilômetros ao norte, perto de Varsóvia, Polônia, a nova escola Sunlight também oferece uma porta aberta para a missão. Nossa escola, nossa pré-escola e escola, COMPAS, mais ou menos 15% são da nossa comunidade e 50% são da igreja. Construímos pontes entre a comunidade e a igreja. Somos embaixadores de Cristo aqui. Nos importamos com as famílias e as pessoas que nos cercam. A Igreja da Malásia deu um passo importante com o lançamento do primeiro programa adventista de defesa do autismo do país. A Igreja Adventista do Sétimo Dia em Sabá inaugurou o edifício CARE em Kota Kinabalu. A inauguração contou com a presença de 200 participantes, incluindo líderes da igreja, pastores, professores e representantes do governo de Sabá. O programa promove a inclusão de crianças autistas e aborda o estigma associado ao transtorno por meio da educação. Com o apoio de ONGs e famílias, o edifício CARE também visa melhorar a infraestrutura e o apoio para essas crianças. A doutora Jane Yap, diretora do Ministério Adventista das Possibilidades, enfatizou a importância do programa e o compromisso da Igreja em cuidar dos mais vulneráveis. O evento também destacou o aumento da taxa de diagnósticos de autismo na Malásia. AdventHealth lançou uma série de vídeos Conexões Espirituais este ano com o tema Enraizado na Fé. A cada mês, um novo vídeo apresenta líderes da AdventHealth compartilhando reflexões sobre fé, conectando conceitos a um herói da fé de Hebreus 11. No episódio intitulado Fé nas Trincheiras, Christian Taylor, diretor de missão e ministério nos campos corporativos da AdventHealth, relaciona a história pessoal dele à vida de Raab. assista. Este estava longe de ser o meu emprego dos sonhos. Trabalhei longas horas indo e voltando entre lavar pratos, pegar pedidos e limpar, apenas para acordar no dia seguinte e fazer tudo de novo. Mas há um certo conforto na rotina, mesmo que não seja ideal. Eu tinha abandonado o ensino médio e não tinha um caminho a seguir. Este trabalho era tudo o que eu tinha, ou pelo menos era o que eu pensava. Mas Deus tinha outros planos. Ele me testou naquele momento e no final me colocou em um caminho que eu nunca tinha pretendido explorar. Este gerente era o novo gerente geral do restaurante. Ele e eu não poderíamos ser mais diferentes. E a única coisa que tínhamos em comum era o mesmo nome, Christian. Éramos uma combinação improvável, mas ele dedicou tempo para me conhecer e me orientar. Ele confiava e acreditava em mim, muitas vezes me dando mais responsabilidade. Eu me sentia visto e valorizado, coisas que eu tinha esquecido. Eventualmente, ele foi convidado a supervisionar outros cinco restaurantes e ele precisava que eu gerenciasse um deles. Esperei ansiosamente por nossa próxima reunião, mas quando ela aconteceu, ele trouxe algumas notícias inesperadas. Seus líderes rejeitaram seu pedido várias vezes. A Bíblia nos apresenta uma mulher chamada Raab. Ela vivia à margem da sociedade. Sua casa ficava na muralha da cidade de Jericó, o que significava que ela era a primeira na linha de fogo e a mais vulnerável a danos se outra nação atacasse. Ela estava desprotegida, sem importância e invisível. Bem, o dia chegou e os israelitas estavam prontos para atacar. Olhos de espiões bateram à sua porta e ela foi imediatamente colocada na mira de ter que decidir como responder. Ela trataria esses homens com o mesmo desdém e desprezo que ela tantas vezes recebeu ou escolheria a bondade. Quando Raab olha para sua vida naquele momento, há pouco do que se orgulhar ou celebrar. A vida tinha sido difícil, dolorosa e solitária. No entanto, ela escolheu oferecer-lhes bondade e segurança. Duas coisas que ela vinha procurando. Ela depositou sua fé em um Deus de quem só tinha ouvido falar e confiou que Ele libertaria Seu povo e certamente a libertaria também. Ela protegeu os espiões e Deus protegeu a ela e sua família. Quando meu gerente me deu a notícia naquele dia, ele respondeu com confiança. Você foi feito para algo muito maior do que isso. Eu vejo isso em você. Ele me orientou a concentrar toda a minha energia em descobrir meu propósito e assim eu fiz. Em dois meses, eu estava entrando no meu dormitório da faculdade e, tendo recebido uma bolsa de estudos pelas minhas notas, segui um caminho que me levou a me tornar um capelão de saúde. A bondade dele foi meu ponto de virada. Ele me resgatou da baixa autoestima e de um futuro sombrio e se recusou a me deixar desviar do meu propósito e potencial. A compaixão dele revelou sua fé em mim e, por sua vez, renovou minha fé em Deus e na humanidade. Fui abençoado por encontrar minha vocação no Ministério de Saúde e, para colocar em termos mais simples, a saúde é nada mais e nada menos do que o trabalho de bondade. Considerar os sofrimentos dos outros, independentemente de quem são e de onde vêm, diz mais sobre nossa fé em Deus e na humanidade do que qualquer outra coisa. Nossas dificuldades não nos definem. Pelo contrário, elas fortalecem o que está no fundo e reafirmam a bondade que flui de estar enraizado na fé. Inspirado nos Jogos Olímpicos, evento esportivo organizado por escolas adventistas no Rio de Janeiro envolveu mais de 900 alunos. Esta atividade com diversos esportes e competições atraiu a atenção significativa da mídia local. A Adventúrio Esportivo reuniu mais de 900 estudantes e foi uma iniciativa para incentivar a participação dos jovens nos esportes e promover um estilo de vida mais saudável. A competição, que cresceu muito desde a sua criação, apresentou vários esportes, como futebol, vôlei, basquete, atletismo, queimada e tênis de mesa, todos organizados em categorias baseadas em idade e gênero. O evento também destacou a importância do espírito esportivo e do desenvolvimento de caráter. O entusiasmo dos estudantes, juntamente com a dedicação da equipe organizadora, exemplificou o impacto do programa Além da Arena Esportiva. Esse impacto refletiu positivamente no crescimento geral e no desempenho acadêmico dos estudantes. Trabalho impressionante das escolas adventistas no Rio. É fantástico ver os alunos tão empolgados e envolvidos. Em 2021, parte da oferta do 13º sábado permitiu que a Universidade Adventista da América Central, na Costa Rica, abrisse o Centro de Influência Pura Esperança. O centro realiza projetos que beneficiam a comunidade. Vamos ver agora o resultado que essa oferta teve até agora. A sua oferta missionária une os adventistas em um propósito, o de ajudar o próximo. As igrejas adventistas em todo o mundo dedicam seus recursos, tempo e orações em iniciativas que trazem esperança para inúmeras pessoas. Em 2021, a parte da oferta missionária permitiu à Universidade Adventista da América Central, na Costa Rica, a abrir um Centro de Influência em seu campus. Nesse momento, estamos no Centro de Influência Pura Esperança, que fica dentro do campus da Universidade Adventista da América Central. É aqui que realizamos projetos que impactam a comunidade, onde principalmente aquelas pessoas que não são adventistas são convidadas para que possam ter uma melhora no estilo de vida delas. Eduardo não é apenas o diretor do centro, mas também um psicólogo profissional. Ele ministra aulas e workshops para a comunidade com a ajuda de voluntários. Uma variedade de grupos de terapia mental se reúnem aqui. Um dos grupos mais frequentados é para os homens. Homens que têm problemas de controle da raiva, que talvez sejam violentos em casa, vêm aqui também e, através da nossa terapia, aliada à vontade de Deus, podem se recuperar. Há também um grupo para mulheres que sofreram violência doméstica. Feridas emocionais profundas foram curadas como resultado desses encontros. Não tomamos decisões por outras pessoas. Simplesmente as orientamos para que tomem a melhor decisão para as suas vidas. Quando você realiza projetos como os do Centro de Influência, você ajuda as pessoas em necessidades reais. É uma forma de mostrar o amor de Deus. Sua oferta missionária em 2021 ajudou a transformar vidas por meio do Ministério Pura Esperança. Feiras de saúde, aulas de informática e outras ações foram possíveis graças à sua doação fiel. Espero que você tenha gostado e inspirado desta experiência multicultural de notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o mundo. Presente em mais de 200 países, a denominação busca ser as mãos e os pés de Cristo através de seus membros, líderes, sedes administrativas, instituições e ministérios de apoio. Você pode acessar outras boas notícias através dos canais oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia no YouTube, Instagram e Facebook e também no site da ANN Adventist.news. Compartilhe a sua jornada de fé e envie pedidos de oração em nossos canais. A nossa equipe está comprometida em orar por você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Antes de me despedir, eu deixo com você a boa palavra do livro de Malaquias, capítulo 1, verso 5. O texto diz Estude a Bíblia diariamente para descobrir outras promessas maravilhosas de esperança. Se Deus quiser, nos vemos na próxima semana com mais notícias de fé, amor, serviço e esperança. Deus abençoe você e sua família e um forte abraço.